Mônica e Cebolinha em O Mal Que Fazemos Para Os Outros Muito bonito, hein, Cebolinha? Muito bonito mesmo! Eu não acredito que você vai aprontar com a Mônica de novo! Você devia se envergonhar! Por que não a deixa em paz? Minha mãe sempre diz que o mal que fazemos para os outros sempre volta para nós em dobro! Ai, que bobeila, Magali! Onde já se viu isso? Ah, é? Então você vai ver só! Como a Magali é dramática, eu só vou jogar uma minhoquinha nela! Que mal isso pode fazer! A Mônica e A Mônica As vezes a Magali é tão boba! Eu só joguei um bichinho na cabeça dela! Que mal isso pode fazer, né? E assim? É, Cebolinha, você tinha razão! O mal que a gente faz para os outros não volta dobrado! Não sei o caso, foi multiplicado por mil! Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo! E aí E aí E aí E aí